Você se prepara numa noite anterior para pensar o que vai ser feito no dia seguinte. Uma das formas de você fazer isso é utilizando as listas de tarefas. E tem um Piscinecast que eu falo de listas de tarefas. Vale a pena você conferir depois. Dá uma conferida se você está no podcast ou está no YouTube. Piscinecast, listas de tarefas. Eu falo de uma dica bem prática para você fazer uma lista de tarefas que funciona. Mas, voltando aqui a essa dica. Veja só, na noite anterior você pode pensar. Poxa, o que eu tenho para fazer amanhã? E você elenca, ou seja, você coloca na sua lista em ordem de prioridade. Você já prioriza. Você já determina o que você vai fazer primeiro e o que você vai fazer depois. Deixa isso preparado. Por quê? Não dá para você, por exemplo, eu tenho que fazer um projeto da minha faculdade. Ou eu tenho que fazer um projeto do meu trabalho. Ah, sobrou um tempo. Porque tudo parece, para as pessoas, é quando sobra um tempo o que vai fazer. Ah, sobrou um tempo. Ah, vou mexer. Acho que eu vou mexer no meu projeto. Aí você não sabe o que tem que fazer. Pera aí, mas o que eu faço? Eu vejo primeiro o escopo. Eu determino as atividades, as metas. Onde está? Está tudo perdido. Aí quando você senta para fazer atividade, se enrola demais. Você se distrai. Perdeu. Entendeu? Saiu. Saiu. Por quê? Existem várias coisas que distraem. Principalmente as redes sociais, as mídias digitais. Falei sobre isso no minimalismo digital. É muito importante que você, uma vez determinado as suas atividades, você saiba o que fazer para aliviar a sua mente e saber o que fazer na hora que começa. Sentei na minha cadeira agora. O que eu tenho que fazer? Ah, poxa, eu tenho que pegar isso e isso aqui. Está na minha lista. Está na minha cara aqui. É só executar. Mais fácil. Você fica menos propenso a cair numa armadilha da distração. Lembre-se. Falamos bastante disso no minimalismo digital. No podcast, no episódio do minimalismo digital. Você está sendo o tempo inteiro tentado a jogar a sua atenção de um lado para o outro. Seja fisicamente, na sua casa, por alguém, por alguma coisa, televisão, barulho. Seja digitalmente, alguém jogando uma notificação, aparecendo alguma coisa para você. A sua atenção é a mais importante. Use ela a seu favor. A seu favor. Preparar-se na noite anterior ajuda você a fazer isso. Tem esse hábito. Porque é um hábito. Tudo que eu estou colocando aqui para você é um hábito. Por isso que ele fala, maneira simples de ser mais produtivo a cada dia. É um hábito que você vai incorporar na sua rotina. E se preparar na noite anterior é um hábito também. Você tem que ter esse hábito. E não precisa. Eu estou falando de lista. Às vezes você faz mentalmente. Lógico que quando você tem algo escrito é muito mais fácil. Porque você se guia. Pô, sentei agora. Deixa eu pegar minha lista para eu ver. Ah, tem que fazer isso e isso. Só que. Mas dá para você fazer mentalmente. Um primeiro exercício. Ah, professor, eu tenho preguiça e tal. Não quero não. Então, beleza. Primeiro exercício. Prepare-se no dia anterior mentalmente. O que eu tenho que fazer amanhã? Puxa, amanhã eu tenho que fazer isso e isso aqui. Mas não é para gerar ansiedade com isso também. Nossa, amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Eu sou campeão de fazer isso. Eu tenho que tomar cuidado até. Aprendi a pensar no que eu tenho que fazer no dia seguinte sem gerar uma ansiedade. Sem gerar uma expectativa exagerada. Sem ficar me criando uma série de coisas que acabam atrapalhando o meu sono. Pensando com tranquilidade. Nossa, amanhã eu tenho que ir no banco, ir no trabalho. Depois eu tenho que fazer meu projeto. Eu vou estudar à noite. Acabou. Desse jeitinho, tranquilo. Depois, sei lá, conta carneirinho. Faz alguma coisa para dormir. Certo? Tenha isso. Isso, inclusive, é uma forma, um gatilho para você evitar ficar com o celular um dia da noite anterior. A noite inteira, sabe? Eu fico com o celular na mão até dormir. Isso é um grande erro. Quero voltar a trabalhar sobre esse assunto de celular, das tecnologias futuramente. Mas, mais uma vez, frisando, ouça ou assista o Piscinecast do minimalismo digital.